Dança aí que eu quero ver Novinha, ai que linda Bronzeada de sol, novinha tão linda O DJ solta a batida, ela rebola aqui que pina Bronzeada de sol, novinha tão linda O DJ solta a batida, ela rebola aqui que pina Tem swing, tem estilo, mostra aí que eu quero ver Dança aí que eu quero ver Dança aí que eu quero ver Se joga bem na dança, pois sua batida é essa Novinha vem dançar No som do tango, no som do tango Rebola aqui que pina, rebola aqui que pina No som do tango, no som do tango Rebola aqui que pina, rebola aqui que pina Novinha Bronzeada de sol, novinha tão linda O DJ solta a batida, ela rebola aqui que pina Bronzeada de sol, novinha tão linda O DJ solta a batida, ela rebola aqui que pina Tem swing, tem estilo, mostra aí que eu quero ver Dança aí que eu quero ver Se joga bem na dança, pois sua batida é essa Novinha vem dançar No som do tango, no som do tango É bola aqui que pina, rebola aqui que pina No som do tango, no som do tango É bola aqui que pina, rebola aqui que pina E com o material vem dançar Ai que linda Dança aí que eu quero ver É bola que pina Dança aí que eu quero ver É bola que pina Dança aí que eu quero ver 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 Dança aí que eu quero ver